A um lar perenal e feliz, onde irei para sempre habitar. Há mansões sem rival no país, que Jesus foi ao céu preparar. Bom dia! Há mansões para você também. Este castelo que está aqui no fundo, não é nada na frente daquilo que Deus está preparando para mim e para você, pela graça de Jesus. Vamos orar agora em nome dele. Querido Pai de amor, bendito seja o teu nome pelo dom do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao teu nome pela esperança de futuro, porque sabemos que em tua mão, sob os teus cuidados, há futuro, há esperança. Em nome de Jesus. Amém. Desta série Jesus, estamos estudando os primeiros dias, os primeiros momentos da vida de Jesus. Hoje vamos chegar aos 12 anos da vida dele. Aqui em Lucas, começa assim o capítulo 2, o verso 39 em diante. Diz assim, eu vou ler com você. Cumprindo todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para Galileia, para sua cidade de Nazaré, após ele ser apresentado no templo. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça diante de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, foram o caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não encontrassem, voltaram a Jerusalém atrás dele. Passados três dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-lhes e interrogando-os. E, pode imaginar isso, o nosso Senhor Jesus, ele tinha subido àquela época, só para que você entenda bem. A idade de 12 anos era a passagem da idade de infância para a idade adulta de um menino no meio judeu. Jesus subiu com seus pais para adorar. E ao chegar ali, imagine a cena, que coisa tremenda. Ele viu todos aqueles detalhes relacionados a ele. A Páscoa, na verdade, é um símbolo do que Jesus haveria de fazer por seu povo. A nossa Páscoa, como diz Paulo, é Jesus. É aquele cordeiro, o verdadeiro cordeiro do Senhor. E ao chegar ali, Maria e José pensaram que Jesus estivesse com os outros meninos. O que me faz pensar que Jesus era bastante sociável. E quando voltaram, não acharam Jesus e voltaram atrás para procurá-lo. Encontraram no meio dos doutores. Ninguém menos do que os doutores. E ele estava ouvindo-os e os interrogava. Jesus sabia muito bem a Bíblia. Conhecia de cor as profecias. Sabia com detalhes todas aquelas coisas. E ao saber e ao entender, ele tinha exatamente quais pontos que ele queria tocar. E aquilo impressionou aqueles homens. Aqueles homens desejaram ter Jesus para eles. Para que ficasse aos seus cuidados. Mas na verdade, queridos irmãos, não era este o plano de Deus para Jesus? Jesus nunca tinha ido em escola alguma? Você sabe que Jesus foi educado em casa por sua mãe? Ele não foi à escola dos rabinos. Um dia eu quero conversar com você sobre isso. Que momento especial da vida de Jesus. Eu quero ler para você algumas características dele. Se prepare para encher o seu coração. Ao olhar o povo para ele, no entanto, viam uma fisionomia em que se irmanavam a divina compaixão e o poder consciente. Toda expressão do olhar, todo traço do semblante, assinalava-se pela humanidade e exprimia indizível amor. Parecia circundado de uma atmosfera de influência espiritual. Pode imaginar isso? Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus para quem e com quem você pode andar durante todo o dia. Que você pode conversar com ele todo o tempo. Que você pode abrir o coração. Este que foi preparar lugar para nós. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome por teus planos. Por tua maneira de conduzir as coisas e a tua maneira de assombrar o mundo com a pessoa de Jesus. Assombra-nos o coração. Faça com que o nosso coração também seja e se quede na frente de Jesus. Que o nosso coração seja mudado na frente de Jesus. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Tenha um bom dia. Amém. Amém.